Sombra Filmes presente para os melhores filmes IDB deFM do Sombra A Kon Ad Arreira de Santa Clara Esperamos para ver que irá visitar alguna trilha Obrigado por nos molestar aqui Fala Sombra Estamos saindo por aqui Sombra Filmes 24 horas Que Buena Sombra em frequência Principalmente Com equipe Sombra des люca Que ruim Que ruim Sombra Vamos que vamos, com nossas naves fazendo ruido Échale nomás Indalecio e Fabián Vamos ir para trilho Carabejo com ele e três mais Ele que se conhece Fala com o Jacques da Quilibéres Oi, oi, oi Vem para ele e o olho diz para mim A turma do Zorrecado vamos estar presente aí Esse é oi A turma que representa o juiz Quem a gente conhece lá? Ah, eu e ele conhece Jacques É, agora está de novo O doutor não é doutor É Fala aí do Zorrecado Esse que sabe Campeão do mundo Campeão do mundo Campeão do mundo Sembra de feijos Campeão do mundo Campeão do mundo Amor de campo creado Se a rindo por Panturita O cuir e o chevezão Al frente e o seu nada vai Também a lo largo do sol Desorrecado de quatro por quatro Desorrecado de estendos caminhos Desorrecado de estendos caminhos A turma que vem Sim, chegando a passage Vamos a passage E sem regreso Vocês não têm essa carne aqui Da que é essa carne Vai cá aí Carne, carne boba Ai, chico, se navegar Vamos lá, vamos lá Essa coisa é uma saca, não? Estou começando Estou fazendo o ovinho de Codorn Estou fazendo o ovinho de Codorn Está vendo? Olha o tamanho do vizinho É pequeno, é? Agora tu levantar assim A palhada quase encheu o seu ovinho de Codorn Agora sim vai ser um comeleche da massa Um ovo esse aí Esse aí? Equivale a doze ovos de galinha Doze ovos de galinha? Doze ovos de galinha Acabou! Sombra Pinto É super Tocini É? De onde? Em Taim, reserva de Taim Antes de três dias atrás De Maldonado Imponente É dividir de sombra Que bueno le quedou! Sombra Te felicito! Obrigado! Obrigado.